Pessoas perderam suas vidas num seríssimo acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira, 19 de julho, na MA034, entre as cidades de Caxias e Coelho Neto, no interior do Maranhão. Antes de passar os detalhes desse fato que abalou o município de Caxias, gostaria apenas que você desse aquela força ao canal clicando nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. Dessa maneira, você ajuda e fica bem informado, porque a informação aqui não para. Ative também o sininho que fica ao lado do botão inscrever-se, deixe o seu joinha se curtiu o canal e, em seguida, vamos logo para a notícia logo depois de abertura. Então, rapaz, um grave acidente entre um carro de passeio e um ônibus deixou quatro pessoas sem vida na MA034, próximo ao povoado Descanso, no município de Caxias, interior. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã da terça-feira, 19 de julho deste ano de 2022. Segundo informação da Polícia Civil, o veículo palio, cinza, vinha da cidade de Buriti, trafegando no sentido Coelho Neto Caxias, quando colidiu de frente com um ônibus de uma linha rural. Ainda de acordo com a polícia, o ônibus teria invadido a pista contrária e batido de frente com um carro de passeio, que foi arrastado até o acostamento. O veículo palio estava ocupado por cinco pessoas, três homens e duas mulheres. O carro ficou completamente destruído. Com a colisão, três pessoas que estavam no veículo palio faleceram ainda no local, sendo que os corpos ficaram presos nas ferragens. Eles sofreram um politraumatismo. O ônibus ficou sobre o palio e houve dificuldade para a equipe de corpo de bombeiros tirar. Foi preciso puxar o ônibus porque ele ficou sobre o palio e também tiveram que cortar as ferragens do palio para recolher os corpos. Informou Wilson Araújo, que é técnico em perícia, e esteve no local do acidente para analisar o caso. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e levou as outras duas vítimas, que estavam no carro para o Hospital Geral de Caxias, mas uma delas, que seria o motorista do veículo, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo lá na unidade hospitalar. A quinta ocupante do veículo, identificada como Francelina da Silva Costa, de 22 anos, sobreviveu ao acidente e está internada no Hospital Geral da cidade. O estado de saúde dela é estável. Caso você saiba a identidade das quatro vítimas que vieram à ópita, você pode deixar aqui abaixo, porque até o momento da gravação aqui deste vídeo, eu não tinha conseguido, pesquisei muito, mas não consegui achar o nome das vítimas. Se você souber, será de grande utilidade essa informação. Já o motorista do ônibus fugiu do local do acidente e ainda não tinha sido localizado até a gravação deste vídeo. A polícia civil está investigando as causas de um acidente e irá utilizar a placa do ônibus para identificar o condutor. Valeu, obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo e até a próxima notícia.